Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir Tem uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu nele escrevi Uma saudade que punge e mata Que sorte ingrata longe de ti Tem um suspiro triste sem termo Vivo no ermo desde partir Piracicaba que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encanto Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais A vida da gente é uma estrada comprida Tão cheia de curva, bem como se vê Tratou sacrifício pra tanta subida Depois lá de cima é preciso descer Quando meu peito não gemer mais nunca Quando meus olhos não se abrirem mais Recordo o dia que eu te amei, donzela Que lá do céu escutarei te ousas Meu carro não canta mais O que eu te amei, donzela O que eu te amei, donzela